Olá, crianças! Bem-vindos ao canal Arte Comuneriana. Eu sou a artista plástica Sônia E hoje nós vamos estudar sobre o plano da salvação O plano da salvação Então Jesus tem algo para te ensinar hoje Então nós vamos aprender a pintar e vamos aprender a palavra Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amiguinhos Para que esse vídeo, para que essa mensagem vá para outras crianças também Então vamos fazer oração, conversar com o Papai do Céu? Querido Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia na tua presença E que eu guarde sempre a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Me ensina também o dom da arte para eu pintar lindos quadros Em nome de Jesus, eu te amo de todo o meu coração Amém Deus plantou um belo jardim no Éden E Ele colocou para viverem ali Adão e Eva Ah, como eles eram felizes, um lugar tão lindo Mas dependia da obediência para eles continuarem morando ali E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo De toda árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore da ciência do bem e do mal Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás Então crianças, Adão e Eva já sabiam da ordenança do Senhor Para eles nem chegarem perto daquela árvore Que era o conhecimento do bem e do mal Mas um dia a Eva resolveu dar um passeio pelo jardim E Adão foi trabalhar, foi dar nome aos animais A Eva ficou muito animada ao ver tanta beleza Mas de repente ela viu uma árvore muito linda E era aquela árvore que o papai do céu disse que não era para comer o fruto E a serpente apareceu E a serpente começou a falar com a Eva Ah, pode comer, é uma delícia E você vai ficar mais inteligente, você vai conhecer o bem e o mal Ela acreditou nas mentiras da serpente E pegou do fruto e comeu Eva encontrou Adão e deu para ele uma fruta daquela E ele comeu, porque ele pensou que ele também não ia morrer Adão e Eva pecaram e morreram espiritualmente Então se esconderam de Deus, porque sabiam que não poderiam mais morar naquele jardim Mas Deus todas as tardes conversava com Adão E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe Onde estás? O pecado separa o homem de Deus Por isso Adão e Eva se esconderam Momento da pintura Use a cor branca, azul e preto Misture tudo fazendo a cor cinza Esta vai ser a primeira cor da sua tela Faça um círculo com papelão ou use uma tampinha e coloque sobre a tua tela Em seguida, pinte toda a sua tela da cor cinza Retire o papel ou a tampinha que você usou e preencha de branco a parte que está sem pintar Enquanto seca a tua pintura, vamos aprender a desenhar o Adão e a Eva? Você vai fazendo um risco reto, como se fosse uma cruz Deixando uma pequena pontinha sobrando pra cima Vai fazendo exatamente do jeito que eu desenhei Um risco vem próximo do outro Você já vai descobrir porquê Um risco vem próximo do outro Desenhe também na sua tela uma vegetação, duas árvores nas laterais E use a cor preta para pintar o seu desenho Esse quadro que você está pintando Representa Adão e Eva saindo do Jardim do Éden e indo embora Porque o pecado separa o homem de Deus Adão e Eva acharam que não havia mais esperança pra eles Mas Deus nunca desistiu de alguém que ele criou a sua imagem e a sua semelhança E Deus trouxe a solução em Gênesis capítulo 3, versículo 15 Deus revelou ali o plano da salvação através do seu filho Jesus Cristo Jesus então se dispôs a nascer neste mundo Ele foi ferido pelos nossos pecados Ele sofreu no seu corpo as dores daquilo que nós deveríamos pagar Mas Jesus sofreu em nosso lugar Ele foi chicoteado Do seu lado furaram ele com uma lança Ele foi crucificado Lhe colocaram uma coroa de espinhos Ali ele derramou o seu sangue Para salvar você Para me salvar Para dar oportunidade de salvação Para Adão e Eva E para todos aqueles Que aceitarem o sacrifício dele na cruz do Calvário Então a serpente Ela feriu o calcanhar Significa que ela feriu o corpo de Jesus Mas Jesus ressuscitou E quando ele ressuscitou Significa que ele pisou na cabeça da serpente Ele venceu o pecado Ele venceu a morte por nós Ele destruiu a morte Agora nós temos a vida eterna em Cristo Jesus nosso Salvador Por isso Deus enviou o seu filho O seu único filho Para que todo aquele que nele crê Que aceitar o seu filho Jesus vai ter a vida eterna Porque Jesus é o caminho É a verdade e é a vida É ele que nos conduz ao Pai Celestial Então crianças Nós temos uma grande esperança Que é morarmos para todos sempre Com o Senhor Jesus Porque nós o aceitamos em nosso coraçãozinho Nós temos ele na nossa mente e no nosso coração Mas ele nos amou primeiro E ele te escolheu Você faz parte da família de Deus Jesus te ama Crianças Vamos falar com a Tia Sônia Obrigado Papai do Céu Por tão grande salvação Através do Seu Filho Jesus Cristo Eu te amo Jesus Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto